A presidência nos temos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A reunião está suspensa. Estão reabertos os trabalhos da... Complementar 45-2024, segundo turno, altera a Lei Complementar 171, de 9 de maio de 2023, que dispõe sob a transposição e a transferência dos saldos constantes dos fundos de saúde dos municípios, proveniente de repasse da Secretaria de Estado de Saúde e dos saldos financeiros, resultante de parcerias e convênios firmados com o Estado e da outras providências. Autor, deputado João Magalhães, avoco a relatoria. De autoria do deputado João Magalhães, o projeto Epígrafo e Altera Lei Complementar 171, de 9 de maio de 2023, que dispõe sob a transposição e a transferência dos saldos constantes dos fundos de saúde dos municípios, proveniente de repasse da Secretaria de Estado da Saúde e de saldos financeiros, resultante de parcerias e convênios firmados com o Estado e da outras providências. Aprovado em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, a proposição retorna a esse órgão colegiado, para dele receber, parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7, ambos do regimento interno. Em observância ao disposto do parágrafo primeiro do artigo 189, o mencionado regimento transcrevemos, no final, a redação do vencido. A proposição em análise pretende acrescentar o dispositivo da Lei Complementar 171, de 9 de maio de 2023, na forma de garantir que a execução dos recursos provenientes do pagamento da dívida do programa de fortalecimento e melhoria de qualidades de hospitais SUS-MG, PRO-HOSP, pelo Fundo Estadual de Saúde, respeite a destinação definida, nas resoluções de origem, vedada a transposição ou transferência de recursos pelos municípios para outra finalidade. Amplamente debatida, no primeiro turno, a proposição foi aprovada em plenário, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Saúde. Por razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar 45 de 2024, segundo turno, na forma do vencido, em primeiro turno. Substitutivo... Por razões expostas, opinamos pela aprovação do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, a seguir redigido. Altero a lei complementar 171, de 9 de maio de 2023, que dispõe sobre a transposição e a transferência dos saldos constantes dos fundos de saúde dos municípios provenientes de repasse da Secretaria de Estado de Saúde e de saldos financeiros resultantes de parcerias e convênios firmando o Estado. Artigo 1º. Fica acrescentada a lei complementar 171, de 9 de maio de 2023, o seguinte, artigo 2A. Artigo 2A. A execução dos recursos provenientes do pagamento da dívida do PROOSP pelo Fundo Estadual de Saúde respeitará a destinação definida nas resoluções de origem, sendo vedada transposição ou transferência pelos municípios para outra finalidade beneficiária. Artigo 2º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, aparecer? Encerra essa discussão. Em votação, aparecer? Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei 2142-2024, primeiro turno, fixa o percentual relativo ao ano de 2023 para revisão no alto dos vencimentos provendo dos servidores do Ministério Público de Estado. Autor, Procurador-Geral de Justiça. Avoco a relatoria. A proporção em estudo tem por objetivo reajustar os vencimentos dos servidores do Ministério Público de Minas Gerais em 4,18% a partir de 1º de maio de 2023, nos termos do inciso 10, artigo 36 da Constituição da República. A mencionada revisão aplica-se também aos servidores inativos e pensionistas quem faz rejus à paridade. Naquilo que compete a esta comissão analisada, destacamos inicialmente que, conforme projeção de impacto orçamentário e financeiro encaminhada pelo autor, estima-se impacto total da proporção sobre orçamento do exercício 2024 no montante de R$ 39.672.879. Nesse contexto, lembramos que os incisos 1, 2, parágrafo 1º do artigo 69 da Constituição da República estabelecem dois quesitos para serem observados quando a concessão de qualquer acréscimo de remuneração aos servidores públicos, a saber, existência de prévias suficientes de dotação orçamentária para superar a despesa e autorização específica da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Destaque-se que a LRF, ao determinar as vedações cabíveis quanto à necessidade do controle de despesa com o pessoal, ressalva expressamente no incisos 1 do parágrafo 1º único do artigo 22 a possibilidade de concessão de revisão geral anual. Nos termos do artigo 10, artigo 37, seu artigo 22, a possibilidade de concessão da Constituição da República. Ou seja, caso o poder ou órgão exceda 95% do limite da despesa com o pessoal, ele não estará impedido de efetuar a revisão da remuneração dos servidores prevista na Carta Magda. Por último, destacamos que a Lei Complementar 159, 19 de maio de 2017, no seu inciso 1, artigo 8º, ressalva a revisão geral anual das vedações de impostos pelo regime de reparação fiscal. Assim, não vislumbramos óbvices de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento da proposição e consideramos que ela merece prosperar nessa casa. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.142-2024 em primeiro turno na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Administração Pública. Em discussão, aparecer. Encerra essa discussão. Em votação, aparecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam com seu encontro. Está aprovado. Projeto de lei 2.240-2024, primeiro turno. Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado, referente aos períodos que menciona. Autor da Defensoria Pública. Avoco a relatoria. A proposição e análise dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, mediante a aplicação de índice de 4,5% relativo ao período de fevereiro de 2023 a janeiro de 2024. Estabelece ainda em seu artigo 2º que o índice de revisão será aplicado também nos vencimentos básicos das carreiras de agente, técnico e analista da Defensoria Pública, dos cargos de provimento em comissão, de direção e assessoramento da Defensoria Pública, dos cargos de provimento em comissão, assessoramento técnico da Defensoria Pública, do cargo de provimento em comissão da chefia do Avidão Geral. Por fim, a revisão será aplicada sobre vantagens pessoais nos que refere o parágrafo 4º do artigo 1 da lei 14.683, de 30 de julho de 2003. Além disso, os valores acrescentados pela revisão não serão deduzidos do valor vantagem temporária incorporável, VTI, instituída pela Lei nº 15.787, de 27 de outubro de 2005. Naquilo que compete a esta comissão analisar, informamos que o Defensor Público-Geral, em exercício, encaminhou a esta Casa o ofício 929-2024, no qual cita, em cumprimento ao disposto do artigo 16 e 17 da LRF, o impacto orçamentário e financeiro da proposta, qual seja, no exercício de 2024, R$ 1.827.592,37, nas rúbricas de pessoal ativo, e R$ 621.240,59, nas rúbricas de pessoal inativo. Nos exercícios de 2025 e 2026, R$ 2.618.966,09, nas rúbricas de pessoal ativo, R$ 897.347,52, nas rúbricas pessoal ativo. Por último, destacamos que a Lei Complementar Federal, 159, de 19 de maio de 2017, em seu inciso 1, artigo 8, ressalva a revisão geral anual das vedações impostas pelo regime de reparação fiscal. Isto, posto, não vislumbramos óbvices de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento da proposição, e entendemos que ela merece prosperar nesta Casa com o aperfeiçoamento da Emenda 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Conclusão, pelas razões expostas, opinando pela aprovação do projeto de lei 2.240, 2024, em primeiro turno, com a Emenda 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, aparecer. Encerra essa discussão. Em votação, aparecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei 2.267, 2024, primeiro turno, dispõe sobre a revisão anual do valor de vencimento das funções gratificantes e dos provendos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais no exercício financeiro de 2024. Autor, Tribunal de Contas, avalca a relatoria. As proposições de estudo têm o objetivo rever, a partir de 1º de janeiro de 2024, o valor do vencimento das funções gratificadas e dos provendos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, mediante aplicação de índices de 4,62%, nos termos do inciso 10º, artigo 32 da Constituição da República e do artigo 12 da Lei 20.227, de 1 de junho de 2012. Naquilo que compete a esta comissão analisar, destacamos inicialmente que, conforme projeção de impacto orçamentário e financeiro encaminhada pelo autor, estima-se o impacto total da proposição sobre o orçamento do exercício 2024, no montante de R$ 20.394.571,31. Neste contexto, lembramos que os incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição da República estabelecem dois requisitos a serem observados quando da concessão de qualquer acréscimo de remuneração aos servidores públicos, a saber, existência de prévias suficientes de dotação orçamentária para suprir a despesa, autorização específica da Lei de Diretrizes Orçamentárias. No tocante ao primeiro quesito, qual seja adequada a provisão orçamentária, entendemos que ela está contemplada pela declaração por parte do ordenador de despesa do órgão. Identifica dessa maneira que a LDO vigente autorizou a concessão de aumentos remuneratórios por lei específica e destacou a necessidade de observância, então, a concessão de despesos da pertinência à LRF. Conto às normas de controle de despesa com o pessoal, conforme apontado, a exposição, por motivo que acompanha a proposição, o índice de despesa de pessoal do órgão previsto LOA, em contos em 0,87 da receita corrente líquida, estima-se a partir da projeção de impacto orçamentário e financeiro, encaminhado pelo autor, que a proposição entre a despesa total do TCMGRCL passará pela razão do projeto de 0,89%. Por último, destacamos que a Lei Complementar Federal 159, 19 de maio de 2017, inciso 1º, artigo 8º, ressalva a revisão geral anual das vedações impostas pelo regime de recuperação fiscal. Assim, não. Vislumbramos óbvices de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento da proposição e consideramos que ela merece prosperar nessa casa. Conclusão em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.267, 2024, em primeiro turno, na forma original. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei 2.309, 2024, retiro de pauta por falta de pressuposto regimental. Projeto de lei 2.338, 2024, primeiro turno, fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais relativo ao ano 2023. Autor, Tribunal de Justiça. Avoca a relatoria. A proporção e análise fixa em 4,18% a partir de 1º de maio de 2023, o percentual de recomposição a ser aplicado para a revisão dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, com fundamento no artigo 37, inciso 10, da Constituição da República. Assim, no valor padrão, tabela de escalonamento vertical dos vencimentos passará para 1.605,85 centavos. Naquilo que compete a esta comissão analisar, informamos que o presidente do Tribunal de Justiça encaminhou a esta Casa a estimativa do impacto orçamentário financeiro em cumprimento ao disposto no artigo 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal nos exercícios de 2024, 2025 e 2026 de R$ 179.264.342,00 relativo à remuneração dos servidores da ativa e encargos sociais, R$ 606.580.537,00 referente aos proventos de inativos civis pensionistas. Destaque-se ainda que a LRF, ao determinar as vedações cabíveis quanto à necessidade de controle de despejo pessoal, ressalva expressamente no inciso 1 do parágrafo único, seu artigo 22, a possibilidade de concessão de revisão geral anual nos termos do inciso 10, artigo 37 da Constituição da República. Ou seja, caso o poder ou órgão exceda 95% do limite de despejo pessoal, ele não estará impedido de efetuar a revisão de remuneração dos servidores prevista na Carta Magna. Desta forma, não vislumbramos óbvices de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento da proposição e entendemos que ela merece prosperar nesta casa. Conclusão, pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2338-2024, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Administração Pública. Em discussão, aparecer. Encerra essa discussão. Em votação, aparecer. Os deputados, que eu aprovo ou permaneço como se encontra? Está aprovado. Está suspensa a união. E aí